Todo aquele que beber na água que eu lhe der Nunca terá sede de ser Jesus Porque a água que eu lhe der Cifrará em você Uma fonte de água viva Que salte para a vida eterna Deixe esse amor entrar no teu coração Não demores mais É uma pista perto Cristo vem para julgar Antes quer te salvar Só depende de você Deixar esse amor te envolver Água viva Águia Água que chorra de Deus Água viva É água que chorra de Deus Água viva É água que chorra de Deus Água viva É água que joga de Deus Deixe nesse amor entrar o teu coração Não demores Não demores mais Que o fim está perto Cristo vem para julgar Antes quer te salvar Só depende de você Deixar esse amor te enlover Novo Água viva É água que joga de Deus Água viva É água que joga de Deus Água viva É água que joga de Deus Água viva É água que joga de Deus